O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira que os acordos com oposição sobre as eleições presidenciais de 2024 estão mortalmente feridos. A afirmação foi feita depois de denúncias do chavismo no poder de planos para assassiná-lo. Hoje os acordos de Barbados estão mortalmente feridos, em terapia intensiva, apunhalados. Maduro fez alusão a um documento assinado em outubro passado no âmbito de um processo de diálogo intermediado pela Noruega, na qual foi pactuada a realização de eleições presidenciais no segundo semestre deste ano, com observação internacional. Mais cedo, em uma declaração que colocou em dúvida as negociações, o chefe da delegação do governo de Maduro e presidente do parlamento, Jorge Rodrigues, havia dito que haverá eleições em 2024, com ou sem acordo de Barbados.